É uma flor de cachorro, olha que inteligente ele com o rabo ali na Nutella Senta Jack, senta aí bonitinho Bom, boa noite Boa noite Meu nome é Lucas e esse aqui é o Jack Ele era um problema muito grande pra todos nós Ele era muito agressivo com outros cachorros e pessoas estranhas na rua Criança Teve uma vez que a gente levou ele na Cobase E ele avançou numa mulher Ele tinha seis meses, mas ele já era, tipo, gigante E aí a mulher começou a chorar, chamou o gerente E obrigaram a gente a pôr uma focinheira nele E aí eu fiquei muito triste porque eu não queria, né, pôr a focinheira Ele era um filhotinho Mas continuei tentando levar ele pros lugares, tentando socializar ele Foi no Vila Lobos É, no Vila Lobos várias vezes com ele Mas não adiantou, ele continuou, ele, sei lá, não gostava de cachorro E aí eu contratei um adestrador presencial E não adiantou nada O cara pegou meu dinheiro e sumiu E aí eu já tinha desistido, né, já foi a... Minha casa é grande e o Jack não precisa ficar passeando na rua, né Ficar brincando aqui dentro Mas era muito chato porque eu tinha muita vontade de sair com ele Levar ele nos lugares, todo mundo adora ele Fala que ele é lindo, todo mundo quer passar a mão Mas não consegue porque ele não deixa, né Não deixa de chegar perto E aí eu, funcionando na internet Encontrei o Rafa E aí eu fiquei um pouco com um pouco de medo de entrar nesse negócio, né Porque o adestramento presencial já deu errado Falei, mano, online não vai dar certo isso aí, né Mas vamos lá, né Última tentativa, último investimento Era a minha... É a última chance que eu tava dando pra esse negócio, né E aí, graças a Deus Logo assim que eu me inscrevi Já tinha umas aulas disponíveis, né E eu fui assistir E já achei muito legal que eu aprendi muita coisa, né Tipo, como funciona a cabeça desse maluco aqui Ele tá aprendendo a passear bonitinho Tá começando a socializar com outros cachorrinhos Tá uma beleza E a expectativa é só melhorar, né Até lá em casa Eu também entrei, assisti várias aulas E aí eu tenho uma pincher e um shih tzu E um shih tzu era um problema Que ficava entrando em casa, fazer shih tzu em cima da cama E meu, depois que eu comecei a treinar ele Eu percebi que é... Ele é muito inteligente E vai muito fácil quando você entende a cabeça do cachorro Minha pincher também Com brilhinho Aos poucos a gente tá tentando Acostumar ela Mas ajudou bastante Bom, e é isso Eu acho que daqui a uns dias aí O Jack vai tá Vai tá profissional já Vai ser um Um cão super Sociável E vamos ir em vários lugares junto, né Né, filhão? Tchau 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 Tchau